Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada em seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados, sou quinta cogoia, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho, beija-flor Quem não amou a elegância, se tude e voltou Quem não é reconcavo nem pode ser reconvexo Quem não é reconcavo nem pode ser reconvexo